Música Bem-vindos ao Mágico do Press Special No programa de hoje eu quero falar sobre o Batman e a Mulher Gato A mensal do Batman eu peguei a edição 36, 37 e 38 Que fecha um arco pré-final, o Encontro com o Ben O Tom King começou muito bem no Batman No início do Renascimento E aqui ao longo das histórias ele foi enrolando e enrolando Para contar um grande épico de luta contra o Ben Não sei, talvez remetendo a queda do morcego dos anos 90 Mas embora tenha histórias muito legais No geral ele acabou enrolando demais E as coisas estão muito arrastadas O arco anterior foi feito de um monte de historinha nele Do Batman em dimensões paralelas Que na verdade estava tudo na mente dele mesmo E aqui é mais um prólogo para o Encontro Final com o Ben Então mais ou menos Vou falar sobre ela e vou falar sobre o segundo encadernado da Mulher Gato Que aqui é a Joely Jones fazendo os roteiros E que é uma história muito mais de aventura De aventura de ladra Que não é tão comum para o gênero dos super-heróis Pelo menos não porque a gente está acostumado nesses últimos anos E é uma historinha mais divertida Não é lá, grande coisa Mas ela é divertida Mas vamos lá, começar com Batman Fazer um jogo rápido Aqui a gente tem um arco e o prólogo dessa cidade do Bane Cidade do Bane seria o arco final Eu acho O Tom King vem prometendo faz tempo A gente começa com o arco Então a queda e aquele que caiu Aqui a gente vê já Começando logo do que tinha terminado na edição anterior O Batman se soltando, se livrando desse domínio mental Ele está debaixo, lá no subsolo do arco E aí a gente tem uma primeira edição dele Batendo em todos os vilões que estão presos no arco Se eles não estavam presos agora eles estão Até que eles fogem na próxima edição E essa primeira edição do arco Faz até sentido Depois A partir do momento que ele foge do arco Ele começa a reunir toda a galera O Bat Esquadrão Aqueles que querem aceitar o chamado Para fazer esse enfrentamento final Contra o Bane Mas aqui a gente já tem paralelo Que alguma coisa está acontecendo Para desacreditar o Batman Para colocar ele como Sendo influenciado por alguma coisa Por alguma loucura Os heróis até se juntam a ele Mas no fim A história que está ocorrendo mesmo É essa dessa página aqui A direita Que é o Batman enfrentando o Bane Na mansão aí mesmo E isso faz Volta aquela história da queda do morcego E é engraçado que embora faça referência Você tenha todos esses paralelos com a queda do morcego A queda do morcego A queda do morcego aconteceu Mostrando a queda do morcego Mostrando a briga do Batman Com o Ben Ao mesmo tempo que tem um retrospecto Do que aconteceu com o Batman Desde o Renascimento Desde a chegada com o Tom King Aquela aproximação do Batman com a Selina Kyle E a não realização do casamento E a não realização do casamento Mostrando como o Batman Vem sendo quebrado pouco a pouco Não só fisicamente Ou fisicamente ao final Aqui a gente tem essa cena clássica De ele quebrando as costas Acontecendo mais uma vez no presente Talvez com não tanta força Do que a anterior E é... Mas acho que o grande... A grande quebra dele Ocorre na página anterior Que é essa daqui Com o Batman e a Selina Kyle Não casando Cada um pulando Pra um canto Terminando essa história Ainda no mesmo arco A gente começa uma outra... Uma outra história meio estranha O Thomas Wayne O pai do Batman Daquele universo Flashpoint Pega o filho dele E leva ele pro deserto Com cenas muito bonitas Aqui o desenhista é o Michael Janine E tanto as cenas noturnas Quanto as diurnas Com esse deserto A forma como ele caracteriza São muito bonitas As paisagens são bem legais E a gente tem um desenvolvimento De um diálogo do Batman Do Bruce Wayne Com o Thomas Wayne Um diálogo que nunca ocorreu Nunca teve oportunidade de ocorrer Dos dois conversando Sobre seus conflitos Sobre seus problemas E sobre o que levou eles Até essa situação O que faz o Thomas Wayne Ser aquele Batman super violento E o que faz o Bruce Wayne Ser o Batman Que também é violento Mas talvez não tanto E no meio desse processo Dessa caminhada Eles encontram alguns perigos E tal Mas o que o Thomas Wayne Quer fazer É levar o Bruce E a Martha Wayne Para um poço de Lázaro Embora eles não chamem assim Olha essa imagem Que legal Embora eles não chamem Poço de Lázaro É claramente Um poço no meio do deserto Que vai ressuscitar A mãe do Batman E aí eles vão ter Uma vida Felizes para sempre Pelo menos Essa ideia do Thomas E aí tem toda essa discussão ética Do Thomas com o Bruce É um arco É um sub-arco Dentro daquele Dessa A queda e aquele que caiu Que é É legal a discussão Eu achei bem Bem interessante Bem Faz completo sentido É que a gente tem Algumas referências visuais Como O filme do Batman Do Christopher Nolan Ou mesmo O filme Da Liga da Justiça O Thomas Wayne Está vestido aqui Como se fosse O Batman Daquele futuro Que nunca aconteceu Da Liga da Justiça Do Zack Snyder Então a gente tem Algumas referências Interessantes também Mas Uma Com arcos separados Até faz mais sentido Mas com Sabendo que é o mesmo arco Meio que tem uma quebra Bem estranha Tanto do desenvolvimento Que estava ocorrendo Como Uma quebra narrativa Como se faltasse Uma edição No meio dessa Enfim A história Termina E aí a gente vai Para o que vai ser O último arco A cidade do Bane Também representa O início Do ano Dos vilões Eu já venho falando Em alguns Em alguns vídeos Segundo semestre Aqui a gente tem Setembro de 2019 O segundo semestre De 2019 Esse primeiro De 2020 Tem um mini Mini evento Percorre em todas as revistas Da DC Que é o ano do vilão Encabeçado pelo Lex Luthor E aqui Para fazer esse arco Para fazer essa história Dos vilões Quem vai se despontar É o Bane E aqui a gente começa Tudo na edição Número 75 É um arco Que vai se desenvolver Ao longo de 12 edições Americanas Pelo que eu pude Pude dar uma folheada Ver no DC Database Mas ela começa Num universo alternativo Do Thomas Wayne Num local Onde ele é o Batman E todos os vilões Do Batman Pelo menos a maioria Dos vilões do Batman São Não heróis Eles são da polícia A gente tem O Coringa e o Charada Como dois parceiros O policial bonzinho O policial malvado O que não faz Muito sentido Mas enfim Artisticamente O desenho A arte O traço É muito bonito Mas a história Ela é muito estranha Você fica sempre Com o pé atrás Como se isso Não faz o menor sentido Principalmente Vindo de tantas edições Onde o próprio Bruce Wayne Estava Dentro da própria Da mente dele Então Vivendo uma vida Que não existe Nesse universo paralelo A Gotham Girl É uma parceira É o Robin Do Batman Nesse caso E ao longo da história A gente tem Ver um diálogo Entre dois personagens Que no final A gente descobre Que é o Lex Luthor Conversando com o Bane E o Bane falando Deixa comigo A cidade de Gotham É a minha cidade Eu não quero Ter nada a ver Com você Deixa que eu Quebre o morcego E eu não preciso De ajuda de ninguém Basicamente É isso que acontece Nos diálogos Enquanto a gente Vê esse universo Alternativo Que eu não sei Se é um universo Alternativo mesmo Do Batman Do Thomas Wayne Se é delírio De alguém Não dá pra Entender O que a gente tem É o início É o prólogo Da cidade do Bane Que vai ter continuidade A partir da próxima edição Vamos ver Essas edições Estão sendo cansativas Estão sendo Meio que uma grande Enrolação Onde não se desenvolve Tanto a história E você não sabe Exatamente pra que lado Que o Tom King Quer levar Em compensação Mulher-Gato É uma história Bem mais simples E a Joely Jones Traz dois arcos Aqui Na verdade Um arco São dois roubos Que a Celina Caio Vai fazer Um roubo Tá ligado com o outro São duas relíquias Que juntas Vão fazer um mapa Pra Locais ao redor do mundo Que podem ressuscitar Ou curar pessoas Que embora eles não chamem De Poço de Lázaro É o Poço de Lázaro Ou deram outro nome Mas o grande lance É o desenvolvimento Da Celina Caio Nessa cidade californiana De Vila Hermosa Essa vilã Que esteve em primeiro plano No primeiro arco E agora tá em segundo plano Que é Uma das pessoas mais ricas Se não a mais rica da cidade Que é praticamente A rainha do crime Ela tem Deixa eu ver se eu encontro Alguma imagem Mas ela tem o rosto E todas as feições Como se ela Ela tá se transformando Numa caveira Ela é uma morta viva Talvez Não fica muito claro O que que é isso E ela quer reverter Essa situação Ela tem esse culto A beleza Muito ligado A várias histórias Na Califórnia Fuga de Los Angeles Trata bem disso Um arco de histórias Dentro do filme Mas outra coisa que acontece É que o próximo candidato Prefeito Que é o filho dela Ele tá se virando E tal E tem um outro filho O filho mais novo Que morreu E foi excitado Por uma das relíquias Por uma das ervas Que estavam dentro De uma das relíquias Que a mulher gato Roubou nessa edição Então a gente tem Uns zumbis também Aí um roubo Roubos meio estranhos E outras pessoas Que vão aparecendo Ao longo da história Eu acho que O mais legal Dessa revista É realmente acompanhar A Selina Kyle E a forma como A história dela É completamente Diferente do Batman Ou na verdade Ela também se diferencia Bastante dos super-heróis Mais tradicionais Porque ela não é Uma super-heroína É uma história De uma ladra Fazendo roubos E tendo sua Sua linha Não tão malévola Ela não é uma Uma pessoa Que quer a morte De todo mundo E tenta matar Qualquer outro Que se coloca Na frente dela Ela é firme Ela é violenta Na medida certa E o grande lance É a parte De inteligência Da personagem Bem legal Está aqui Ela roubando Uma máscara Uma máscara ritual Um desses Desses itens Que juntos Vão dar Localização Dos Passos de Lázaro Bem interessante A história termina Com uma última Uma última imagem Da Selina Kyle Conversando com Lex Luthor Dando a entender Que o próximo arco Vai ser Ligado a esse ano Dos vilões Embora na capa Já tenha dado Essa indicação É só a partir Do próximo arco Que isso vai ocorrer De verdade A revista ainda Tem mais uma história Que foi publicada Na anual E aqui a Joely Jones Tem uma liberdade De tratar Uma história Um pouco maior São 50 páginas Ao invés das 20 20 e poucas Que tem Tradicionalmente E é uma história Num arco fechado Fechado em si mesmo Ocorre que a mulher gato Ela treina Algumas Mulheres Que ela tem contato Para se transformar Em ladras Isso gera Meio que um culto A mulher gato Não é bem um culto Não tem nada religioso Não tem nenhum seguidor Mas elas idolatram Tanto a mulher gato Que resolvem fazer roubos Um roubo em especial Por elas mesmo Sai errado Três pessoas Três dessas garotas São mortas Essas garotas Elas A mulher gato Chega na cena do crime Então ela é acusada De ser A assassina E aí a polícia Vai atrás Da mulher gato Mas isso tudo É contado De uma forma Através dos depoimentos Tanto da mulher gato Quanto de outras Sobreviventes E da investigação Dos dois policiais E da investigação Da própria Selina Kyle Então existe uma mescla Um embaralhamento Narrativo Bem interessante Para mostrar Como a personagem Da mulher gato Ela é Ela é intrigante Entre os personagens Que aparecem aqui Nesse volume A gente tem Participação especial Do Pinguim Tem o Vidal Savage Tem a Lois Lane E o Superman Bora Lois E o Clark Eles apareçam bem Bem escondidos Por assim dizer Mas eu gostei Eu achei A história da mulher gato Como eu disse Embora ela não vai mudar o mundo Ela não tem pretensão Nenhuma Ela é uma história Bem interessante Bem envolvente E desenvolve bastante A personagem Além de ter O texto Se apoiar bastante Numa narrativa gráfica Dinâmica O que torna A leitura Muito mais rápida E sem Excessivos Excessivas Caixas de texto Diálogos Que não são necessários Para a ação Que a Joely Jones Quer Quer passar Com o roteiro dela E as As desenhistas Também Elas fazem Um bom trabalho Tem o Fernando Blanco A Helena Casa Grande Entre outras Desenhistas Compensação Batman O Tom King Quer trazer uma coisa Tão Tão épica Tão grande E ele não consegue Ele consegue Enrolar tanto Que está Chato Não está Não está Rolando Essa história Do Batman Na verdade É como se Tudo que ele Vem Preparando Já Perdeu o timing E a gente só quer Que acabe logo Poxa Conta outras histórias Não precisa Interligar tudo São 75 edições E tem mais 10 Pelo menos Para sair 85 edições Todas interligadas Mas é uma Interligação Um tanto quanto Artificial E não Enrolada Desnecessária E você Constrói épicos Não com uma coisa Grande Não com uma história Que não termina nunca Mas com uma história Grandiosa Que te prende Do começo ao fim Aqui Já perdeu leitores Faz tempo Mas enfim Esse foi Batman E esse foi Mulher Gato Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do pressa Facebook Me sigam no Instagram No arroba o pressa o galo E a gente se vê no próximo episódio E comente aqui Se vocês gostaram Não gostaram Essas revistas Com momento de pandemia Eu estou comprando O Batman Eu assino Mas a Mulher Gato Eu comprei Pela Amazon A Amazon está trazendo Vários Vários desses encadernados De banca Dá para encontrar por lá Inclusive eu paguei Com desconto É R$28,90 Tinha uns 15% De desconto Quando eu comprei Então está valendo Bastante a pena E se vocês quiserem Ajudar o canal Compre pelo link Da Amazon Aqui no descritivo Do vídeo Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos